É isso mesmo, já começou a programação aqui da Escola de Férias do Instituto Federal do Pará. A gente vai falar com o Indira Oliveira, que vai nos dar mais detalhes. Indira, qual o intuito do Instituto ao realizar uma programação comum? Bom, a Escola de Férias, ela está na sua terceira edição, ela está sendo um sucesso incrível. A nossa intenção, a princípio, era justamente proporcionar, não só para os nossos alunos, mas também para os nossos servidores e a comunidade em geral, cursos de formação inicial continuada, cursos que tivessem uma durabilidade, digamos assim, pequena, que é justamente para que eles não se evadissem, entendeu, no decorrer do curso, porque a gente entende também que todo mundo está de férias, todo mundo quer aproveitar. Então, são cursos muito interessantes, cursos que envolvem toda essa nossa temática amarajoária, a gente está tendo cursos que envolvem sustentabilidade, entendeu, cursos de reciclagem com resíduos sólidos, enfim, nós temos uma série de cursos que está sendo ofertado aí, não só, como eu disse, para os nossos servidores, para os nossos alunos, mas para toda a comunidade como um todo. Então, a intenção é essa, é proporcionar conhecimento, porque a gente entende que o estudante, mesmo no período de férias, ele não deixa de ser aluno, ele não deixa de aprender, todo conhecimento, ele é válido, né. Como é que está a programação de vocês hoje, ainda está aberta as inscrições, como é que está? Bom, as inscrições, elas encerraram na sexta-feira, dia 28, só que como alguns cursos não tiveram todas as suas vagas preenchidas, nós acabamos por prorrogar essas inscrições, entendeu, e aí elas vão ficar abertas até o dia 4, mas entendendo o que? As oficinas e os minicursos, eles iniciam hoje, então, tem alguns cursos que ainda tem vagas disponíveis, só que o curso que vai acontecer hoje, o aluno tem até hoje, uma hora da tarde para fazer a sua inscrição. Os cursos que vão acontecer amanhã, ele também pode estar se inscrevendo até amanhã, e assim consecutivamente, dia 4, tem até o dia 4 para fazer a sua inscrição. Agora tem que correr, porque realmente as vagas, elas estão bem poucas mesmo, porque a procura foi bem tensa esses dias. E onde a pessoa pode fazer a sua inscrição? Bom, a inscrição, ela está disponível no site, que é o even3.com.br barra escola de férias. Lá no site vai estar toda a programação do evento, nós iniciamos hoje, 8 horas da manhã, com o credenciamento, onde o aluno recebeu o material que ele vai precisar para participar desses dias de curso. Ele trouxe o alimento não perecível, que é necessário para fazer a inscrição, recebeu o seu crachá e já veio diretamente para cá, para o auditório, participar de uma roda de conversa que está acontecendo agora, nesse momento. É uma roda de conversa sobre potencialidades no Marajó, inclusive tem vários professores da Universidade Federal, tem gente da EMATE aí, entendeu, participando. E aí, a partir da finalização dessa roda de conversa, já fizemos um lanche, iniciou antes da roda de conversa, o aluno está dispensado e retorna no turno da tarde, que é para começar a fazer o curso. E os cursos, tem todos os turnos? Como é que vai ser? Olha, os cursos eles estão sendo ofertados no turno da manhã e no turno da tarde. Alguns cursos serão ofertados esses três dias, né, terça, quarta e quinta-feira. Alguns só na quarta e na quinta, outros só na sexta. Tem vários cursos, uma infinidade de cursos. Tem curso que dura um dia, assim como tem curso que está durando os três dias, entendeu. Então, lá no site estão todas essas informações. A descrição do curso, né, qual é o campo de atuação, qual é a finalidade, entendeu. Tem muita coisa legal. O aluno tem que acessar lá e verificar que está tudo de bom essa programação. Certo, eu já volto com vocês aí no estúdio.